E a sexta-feira amanhece com muita tristeza, o Brasil perde um dos seus maiores nomes. Morreu nessa madrugada, aos 84 anos, Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho. A informação foi confirmada por sua ex-mulher, Flávia Pedras, nas redes sociais. A causa da morte de José Eugênio Soares ainda não foi divulgada e o velório não será aberto ao público. Em sua homenagem ao ex-companheiro, Flávia agradeceu Jô pelas risadas e declarou amor eterno. Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos. Assim, aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. Obrigada pelas risadas de dar asma por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefs, pela quantidade de filmes que você achava que, sorte, eu não ia lembrar para ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Diversos famosos, como Ana Maria Braga, também usaram as redes sociais para prestar um tributo ao amigo. No Instagram, ela chegou a dizer, hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz. É uma grande perda para o Brasil, e é claro que nas redes sociais, todo mundo lamenta muito essa notícia. Pois muito que bem, mas vamos com mais notícias. O cantor Biel voltou ao foco dos holofotes nessa quinta-feira, quando causou um climão daqueles durante sua participação no programa Chupim da Rádio Metropolitana. Isso porque, ao se deparar com o jornalista Bruno Tálamo, que é colunista do A Tarde é Sua na Rede TV, que também estava presente no bate-papo, ele relembrou o desentendimento que teve com ele no passado e resolveu dar um chega-pra-lá nele, ao vivo. Há seis anos, o Bruno foi ignorado pelo Biel, quando fez uma pergunta em um momento polêmico da vida dele. Quando ele viu o Biel de novo, esse jornalista, ele aproveitou para alfinetar. Espero que tenha aprendido e levado com lição. Era aquele momento conturbado, eu fiz uma pergunta e você não gostou, disse o Bruno, tentando se defender, mas sem citar a polêmica em questão, né? Quando se deparou com a resposta, o Biel não pensou duas vezes em rebater. Não era o momento, e tocar no assunto agora é legal? É assim que você entra no programa? Espero que tenha reconhecido o vacilo, disse o Biel, ao vivasso, gerando um clima constrangedor no estúdio. É claro que ele falava sobre aquela época, aquelas polêmicas todas que o Biel se envolveu. Babado, né? Bom, quem também desabafou foi Carol Conká. Ela refletiu sobre a sua polêmica participação no BBB21 no ano passado. Ela deixou o confinamento com o maior índice de rejeição da história do programa e explicou como lidou com os acontecimentos depois do reality com o ódito público e com o cancelamento. Ela falou isso quando participou do podcast de Carona na Carreira, apresentado por Thaís Roque. Eu me sentia muito acabada pelo remorso que eu estava sentindo e também pelo ódio das pessoas, apesar que os ataques que eu percebia que eram mais uma manifestação, uma expressão do que elas estavam sentindo naquele momento. Além disso, ela também explicou que não se arrepende de ter aceitado o convite para participar do confinamento. Em meio à pandemia, né, do Covid, ela se viu nessa disputa de um milhão e meio a chance de voltar ao foco dos holofotes e alavancar ainda mais a sua carreira. Eu não me arrependo de ter entrado. Estávamos na pandemia, eu não aguentava mais ficar em casa. Chegou o convite e eu vi como uma aventura, oportunidade de conhecer pessoas e ganhar mais dinheiro. Não me arrependo porque me trouxe muita visão de vida, por mais dolorosa que tenha sido. Eu vejo o lado bom da experiência. E quem acompanha, eu já contei e sabe que eu sou apaixonada por Pantanal, mas ontem uma coisa chamou a atenção nas redes sociais. Em matéria de merchan, Pantanal está deixando Sônia Abrão que é orgulhosa. Aliás, o nome da apresentadora foi bastante lembrado nas redes sociais ontem, quinta-feira. Isso porque o capítulo da novela das nove da Globo foi tão recheado de ações publicitárias que lembrou a tarde a sua, que é conhecido pela quantidade de produtos que são divulgados durante a exibição. Ao longo das cenas, foram exibidas propagandas que indicaram a desodorante e até mesmo aplicativo para meditação, em um momento que a Irma sugeriu que o Zaqueu que eles fizessem um exercício juntos para relaxar a mente. Os merchan também se destacaram por não terem sido nem um pouco sutis. A marca de desodorante, por exemplo, teve direito a um zoom enorme no enquadramento. Obviamente que a situação gerou uma série de piadas entre os internautas que não deixaram de reparar no excesso de ações desse tipo que tem acontecido na novela. Sônia Abrão emocionada com o tanto de merchan atrapalhando a novela, disse uma internauta. Outra ainda disse, novela hoje está com mais merchan que a própria Sônia. Babado, né? Bom, além disso, teve marca de cerveja, teve muita coisa e muito merchan mesmo que rendeu. Pantanal é um sucesso absoluto. A Globo está lucrando altíssimo com os merchans que estão sendo veiculados na novela. E o Yudi fez um desabafo também. Ele falou sobre a época em que ele trabalhou como apresentador do Bom Dia e Companhia, que foi de 93 até 2022 no SBT. Na época, ele ganhou um apelido de um videogame, porque era responsável por rodar a roleta de prêmios que sorteava o tal do aparelho tão desejado pelas crianças, que era o quê? O Playstation. Ele ainda falou, no começo eu tinha raiva e eu ficava falando, eu sou mais do que um Playstation. Esse assunto veio à tona durante o Talkcast, um podcast no YouTube do qual o Yudi participou ontem, quinta-feira. Quando ele foi questionado sobre o apelido, ele assumiu que não gostava de ser identificado como Playstation. No começo eu tinha raiva, né? E aí o tempo foi passando, e depois que eu comecei a ganhar dinheiro com esse apelido, eu passei a gostar. Ele explicou isso, que também é lembrado por ter criado um funk inspirado no videogame. Naquela fase, eu tinha 15, 16 anos, o mercado de game não era forte, tinha muito preconceito ainda. Dias depois, né? Depois que tudo isso começou a gerar lucro, comecei a fazer vários eventos, me chamavam, aí eu comecei a encontrar uma saída pra esse apelido. Ele também destacou que consegue entender que muitas pessoas usam Playstation como uma forma de demonstrar que eram fãs dele no SBT, da atração, e que acompanhavam o trabalho dele. Hoje eu vejo do meu público, que é formado de umas pessoas de 23 até uns 35 anos, eu vejo que quando eles gritam Playstation, é uma forma de chamar atenção, sabe? De falar, bah, eu te assistia, você faz parte da minha infância. Hoje, mais maduro, eu entendo tudo isso e percebo de uma forma carinhosa, coisa que, na época, eu não entendia. O podcast está disponível aqui no YouTube e é claro que as declarações causaram um pouco na internet, né? Afinal de contas, Playstation, Playstation faz parte do nosso imaginário. Bom, eu fico por aqui com as notícias e meio-dia eu estou de volta. Até mais. Tchau. 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 Tchau.